E o governo propôs passar para 2,1 bilhão, aumentava 100 milhões. Mas os senhores deputados e os senhores senadores decidiram derrubar o veto do presidente e aumentar para 5,7 bilhões. Sabe quanto o PT e agora o União Brasil, que é a fusão do PSL com o DEM, cada um vai ficar com 600 milhões de reais para 2022 para utilizar na campanha. É um absurdo isso, né? Mais de 1 bilhão e 200 mil. Só com dois partidos. E a gente vai entender por que uns ganham mais, outros ganham menos e outros nem ganham.